Bem-vindos de volta a VãoJogarFarmv14. Ok, nessa quest aqui, na corte do Rei Rato, é um pouquinho mais interessante, porque precisamos infiltrar em um lugar com inimigos hostis, que vão te atacar mesmo que você não os ataque primeiro. Então, já que é assim, vamos... preventivamente atacar os que vão ficar no caminho do meu objetivo, né? Ok, eu fiz uma vez... Eu usei uma habilidade com efeito de área e pegou essa nuvem. Mas tudo bem, eu ganhei nível. Tinha um Fate aqui. Agora há pouco, eu ganhei nível com isso. Bom, aí eu preciso... checar isso aqui. Beleza. É só para a gente tentar evitar os inimigos. É, o cara me viu. Aí, ó. Nem ataquei, o cara já veio em cima. Mas... Eu e os inimigos são tranquilos. Nada de muito traumático. Vou checar isso aqui. Beleza. Beleza. Aí tem mais um. Ah, o cara me viu. É só ele. Estava por perto, não. Então, vamos ficar com o bando. Fast Blade com Riot Blade. Beleza. Aí vamos ver. Tentar evitar os inimigos. O item está ali, ó. Opa, me viu. Então vem. Fast Blade. Fast Blade. O que é isso? Aí eu estou com o Stan. E aqui você precisa usar as habilidades. Mesmo para inimigo fraco. Que nem o caso desses. Esses aqui até que são... ...razóvelmente fortes. Eu estou preso. Ah, 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 ah. Pronto, só escapei. No meio dos inimigos. Não, peraí. Ai, ai, ai. Agri uma meia dúzia. Não, só dois. Dois dá para encarar. Mas preciso matar logo. Antes que eu charme mais gente. Eu estava pensando em deixar essa quest para fazer. A maior parte em off. Mas já que é. Tem essas características. Diferentes. Ah, me viu. Oh, louco. Estou. Estou fugindo pelo lado errado, eu acho. Deveria. Ter pegou outra rota, talvez. Boa, é só não arranjar encrenca com outros inimigos que eu não preciso. E vamos ficar bem. Ah, me viu. Cadê? Quem me viu? Ah, você aqui. Nem vi que tinha inimigo. Tuxtran. Vamos. A gente vai ter aproveitado o Fate para fazer o... Cumprir os objetivos, né? Já foi. Vamos ver. Por aqui. Barra está limpa. Então, beleza. E aí vamos... Para o Koffer Koffer. E... Entregar essa quest. Não. Vou para essa estação. Entrego a quest. Koffer Koffer. Para entregar... A outra. A outra. Agora, pera. Cadê? Aqui. Zezeda. Você está de volta. Por favor, me diga que você recupera as gemas. Sim. Está na mão. Ah... Abençoada, seja você, aventureira. Obrigado por... Minha pele ainda estar intacta. É difícil acreditar que quickurns costumavam ser mercadores honestos. Alguns deles ainda vivem em Udá. Mas, então, as feras foram banidas na cidade e os quickurns perderam o seu sustento. Alguns viraram ladrões e outros recorreram a roubo e outros crimes para sobreviver. É um conto triste, mas mais triste ainda é que a maioria dos cidadãos não se importam. Não poderiam se importar menos. Ok. E vamos ver. Temos uma armadura nova. Beleza. É... Nenhuma quest nova, né? Aparentemente, não. Então, vamos lá. Cofre, cofer. É esse caminho? Sim. Logo aqui. Beleza. Espero que eu... Ah, não. É um cara. Ok. Entendi o que era aqui. Um jogador. Winston. Os olhos te abençoem, minha amiga. Você arriscou sua vida para nos salvar. Traído pelos meus próprios guardas. Deuses, eu fui tolo de confiar nesses homens. Lolorito é dono dos Brass Blades. Eu deveria questionar seus motivos do início. Mesmo assim, eu mal pude prever que o homem... Eu não poderia prever que o homem mais rico de Uda iria me querer morto pelo crime odioso de buscar mudar a lei. Sou apenas um mercador, pelo nome de Deus. Esse bastardo cruel e essa monstruosidade. Eles eram seus próprios homens. Esse desgraçado. Bom, é isso. O sol é acabado. Se eu ficar em Uda há mais tempo, eu estarei morto. Meus associados, meus amigos, Deus, mesmo as minhas crianças, podem não ser seguros se eu não desaparecer. E você? Maldição. Se Lolorito descobrir o seu envolvimento, você será a próxima. Eu vou falar com os outros e me certificar que sua parte fique em segredo. Além disso, eu não quero... Eu não sei o que sugerir. Talvez você devesse buscar o conselho de Senhorita Momodi. Ela ajudou incontáveis aventureiros em seu tempo. Talvez ela saiba o que fazer. Vá rápido, minha amiga. Os espinhos de Loloritos podem estar nos observando. Ok, isso não terminou a quest ainda. Mas eu preciso falar com o Momodi em Uda. Opa, tem um Fate aqui. Não, eu tô fora. Vou... Seguir com a minha vida. Deixa eu ver uma coisa. Posso usar isso aqui pra me teletransportar? Não posso? Ah... Eu acho que eu tenho que usar uma magia. Ah, sim. Ok. Então, vamos. É ir mais rápido, né? Do que... É... Ir andando. Mas, vamos ver. Momodi. Onde é que... É... Guilda dos Aventureiros, certo? Eu vou ver se agora eu termino essa quest. Tão tanto quanto longa, né? Minigun, Shokubuki. Não, não quero nada com você. Momodi é aqui. Recebi o convite. Tá, deixa aí. Sente, Luciris. Você não tem nada a se preocupar. Ou se assente. É... Ninguém parece saber que você estava nas ruínas. Ouça, por outro lado, é agora um párea. É... Tão bem recebido por aqui quanto um lobo. Pobre diabo. Suficiente dizer que aquele garoto arriscou a ira do homem. É bem errado. Lord Lolorito. É... Presidente da... É... East Aldernerd Trading Company. Generoso contribuinte para a ordem de... Nauda... Nauditá... Tal. E membro do sindicato. É... Não chegou onde está por deixando pontas soltas. Isso com certeza. Que é por isso que ele está acima. É... O que é por isso que ele não está acima de matar seus próprios homens. Diabos. Mesmo... Aquelas lâminas sabiam o que estava vindo. Não é como se eles pudessem recusar o pedido de seu benfeitor. Não deixa essa cor... Essa cor... Isso... É... É... Influenciar a sua visão de Yudah, Luciris. É verdade que... Alguns que... Não tem medo de... Quebrar alguns crânios. Se isso... Conseguir o que eles querem. Mas a maioria de nós somos... É... Povo decente. Tentando... É... Nos sustentar. Sabe... Muitas pessoas... Chamariam você de uma tola... Por arriscar sua vida para salvar... O homem marcado. Mas eu acredito que você fez uma coisa boa, Luciris. Eu... Te respeito por isso. Escute. Você passou por muito ultimamente. Por que você não descansa? Eu vou fazer com que os... É... Garotos no... É... Na ampulheta... É... Sigam um quarto para você. É... Presente meu. Apenas fale com... O Topa... O Topa. Quando você quiser. Ok. E... Quando você... Estiver com o apetite para a aventura... É... Consegue falar com... Uma guilda ou duas. Temos muitos pedidos... Muitos pedidos dos locais... Procurando por... É... Aventureiros... Para vários trabalhos. Seria um bom jeito de... Ganhar um... Dinheiro extra. Eustace pode... Dizer mais sobre... Como o sistema funciona. Então eu vou falar com ele... Se você estiver interessado. Guild... Livres. Ok. Bom... Deixa eu... É... Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho? É... Deixa eu ver. Eu não posso ver o que eu tenho... Equipado. Não... Eu acho que é a mesma coisa. Então deixa eu pegar esse outro aqui. Não aumenta a defesa normal... Mas aumenta a defesa mágica. Eu posso precisar disso. Você agora tem acesso às recomendações. Uma lista de deveres e quests... Para o seu nível. Ok. Eu ganhei bastante nível. Ah sim. Momodi já tem a próxima quest... Principal, né? Sim. Momodi do Kiksende. Tem uma palavra... É... Para trabalho... Para um... Aventureiro... Que quer. Parece que o Coeur... É... Olha o que o Coeur arrastou para cá. Bom te ver, Luciris. É... Eu perguntaria o que é atrás aqui. Mas eu reconheço que... Nós dois... Duas já sabemos a resposta. Bom... É... Já te deixei... Já te decepcionei antes. Esperem. Não respondam. Então acontece que eu conheço um cara... Pelo nome de Dadanem. Que precisa de uma mão. Ele é um marcador. Vendendo pedras preciosas... Para que eles iam dar aqui. Precisa eu comprá-las. Ele perguntou... Pediu para que eu mandasse... Qualquer um procurando para o trabalho. Você pode encontrá-lo no Horizon. Se você quiser. Isso é em... Wester Tannalan. É... Apenas atravessa a ponte. Ao norte de... Scorpion Cross. E a estrada vai te levar para lá. Conhecendo os círculos que ele... É... Trabalha... Pode ser que... Ele vai te... É... Fazer... Conversar com... A família real. É... Peraí. Pode ser que... Ele vai... Ter alguma conversa com... A família real que vai te interessar também. É... E por que não... Fazer uso de um chocobo... Para viajar para Horizon. Se você tiver a guild. Você vai encontrar os... Estábulos de chocobo... É... Saindo do quicksand. Encontre minigun. Ele vai te... Te... Colocar no caminho. Bom, então vai. Eu não tenho todo dia... Para segurar sua mão. Ok. Então a próxima... Quest... É em uma cidade chamada... Horizon. Bom, então vamos ver se... Eustace. Eustace é responsável por designar... Guild Leaves... No quicksand. Está oferecendo te dar uma... Introdução ao mundo das... Level Quests. Ah, Luciris. Momod disse que você poderia vir. É... Eu assumo que você deseja... Eu assumo que você deseja... Eu assumo que você deseja... É... Participar de uma... Das muitas... Guild Leaves... Disponíveis aqui no... Na Guilda dos Aventureiros. Guild Leaves são... O meio pelo qual... Nós documentamos pedidos para ajuda... Dos cidadãos... Antes de designá-los... Para aventureiros... Possuindo... As habilidades necessárias... De... Battlecraft Leaves... Que requerem... Exterminação de monstros... Para... Tradecraft Leaves... Que... Pede para a criação de bens... E tarefas que... Nomeamos... Level Quests... Que são muitas... De natureza... Em sua natureza... Se você se interessar... Por isso... Sugiro que você vá para Horizon... E fale com... Totonoa... Ele vai ficar feliz... De te colocar no caminho... Para completar sua primeira... Level Quest. Ok... Então precisamos também... Ir para... Horizon... Aí deixa eu ver... É... Preciso vir aqui... Para fazer uma Quest... Mais perto... É... Guilda dos Thalmaturgos... Tem mais alguma Quest aqui? Nessa parte não... Talvez nas... Steps of Thaw... É para cá que eu quero vir? Acho que não é para cá que eu quero vir... Calma... Talvez... Pudesse servir, mas... Vamos para a Guilda dos Thalmaturgos... Porque eu preciso... Devolver uma Quest que eu... Cumpri há muito tempo atrás... É... Eu não vou seguir para Horizon... Vou deixar isso para o próximo vídeo... Mas vamos... Então... Não é para aqui... Vê o que eu posso fazer aqui... Em Uda... Corre... Mimichu... Scorpion Crossing... É... O caminho pode ser... Não poderia ser mais simples... Passo por esse portal... E vá para a West... Não... Não quero saber disso... Entregando pacotes... Tá... Nesse caso... Você vai querer falar com o Oswell... Quando você chegar... Ah... Sim... Isso aqui era uma parte da... Quest... Então... Eu... Preciso ir para Horizon também... Beleza... Então eu já faço tudo... Lá... Eu preciso ir para... Steps of... Toll... Só para ver se tem mais alguma... Quest... Para pegar... Porque para entregar... Não tem nada... Vamos ver... Tem uma... Duas... Ok... Então vamos lá... É... Espero que o caminho... Seja tão simples... Quanto parece ser... Eu... Tu no caminho certo? Ah... É você, né? Sim... Primeira espada... Mila... Deseja ensinar a você... Os fundamentos das artes... Gladiatoriais... Ah... Luciris... Eu... Presumo que você... É... Você e sua espada... Se tornaram... Melhor conhecidas... Então eu vou... Agora te... É... Instruir... Nos fundamentos... Nos aspectos fundamentais... Do que... É um gladiador... Comandar a atenção... De um... Oponente... Como gladiadores... Somos treinados para... É... Atrair inimigos... Para... Perto... É... Aguentando seus ataques... Enquanto entregamos... Nos nossos próprios... No entanto... Há horas... Quando... Devemos confiar... É... Devemos... Batalhar... Junto com aliados... Cujos talentos... Não são... Os mesmos... Que nós... Os nossos... Em tal situação... Só o trabalho... Não é... Exterminar o inimigo... Diretamente... Mas... Defender... O homem... Ao seu lado... Nós... Fazemos isso... Ao atrair a... Inimidade... De nossos inimigos... Através de ataques... E técnicas... Dignadas... A incitar... O... Ódio... Você deve... Aprender a atrair... Atenção do inimigo... Para... Você mesmo... E... Confiar que seus... É... Confiar que você vai... Conseguir... Suportar... Ao fazer isso... Você protege... Os camaradas... Mais fracos... Que... De outro modo... Pereceriam... Para ajudar... Você a entender melhor... Tem uma tarefa... Que eu... Quero que você faça... Acontece que... Momodido... O Quicksand... Pediu... Nossa ajuda... Uma gangue de... Lomins... De Marauders... De Lominsan... De piratas... De Lominsan... É... Chegaram na cidade... E começaram a... Incomodar as pessoas... É... Fora de seu estabelecimento... Homens... Como esses... É... Atacam os fracos... Mas vão... É... Virar... O rabo... E fugir... A primeira vista... De um desafio... Você não precisa... Recorrer a violências... É o suficiente... Mostrar a eles... Que... Você não tem medo deles... E não vai tolerar... O seu comportamento... Procure por... Lominsan... E... Faça sua presença... Conhecida... Ah... Ao dizer... Minkari... Marauder... Desse jeito... Você vai proteger... O povo de Uda... É... Assim como faria... Com seus aliados em batalha... Ok... Aí tem outra... Quest... Perto do... Sapphire Avenue... Exchange... Então vamos... E... Aqui... É... É... Project Take Mimo... Sapphire... É... Aí tem uma... Quest aqui... É... Comédio... Sua gentileza... Não será... Será recompensada... Esse vaso é importante para nós... Mas eu quero que você tenha... É... Um velho... Vaso... Eu sei... Mas... Pode ser valioso para... Colecionadores de artefatos culturais... Há homens que são dispostos a pagar boa moeda... Em tais objetos... Se você for para o... Sapphire Avenue Exchange... Deixa a sessão que você vai encontrar... Ok... Aqui perto... Eu perdi totalmente a noção de tempo... Então... E eu não quero... Fazer um corte na gravação... Só para descobrir quanto tempo eu tenho... Bem-vinda... É... O que uma... É... Dama com você está procurando hoje? Passar o vaso... Ah... Me permita examinar esse vaso... Espero que você não tenha gasto muito... Muita moeda nesse lixo... Um... É... Uma imundação de itens como esse... Foram trazidos pelos refugiados que... É... Foram... Um... Uma imundação desses itens foi... É... Trasidos pelos refugiados... Foi destruído... Quando... A demanda existia... O mercado... É fugaz... Minha amiga... Se você perder vista de suas... Sua tendência atual... Você perde tudo... Assim como eu fiz... O... Os guardiões do mercado assim... Uma vez... Carregavam o meu nome... Até que o destino... É... Reduziu... Me reduziu a isso... Pelo seu bem... Eu oro para que você tenha aprendido a lição comigo... Ok... Mais... Nenhuma... Quest... Né... Aí... Eu preciso ir até a Momodi... Né... O cara falou na Momodi... Então deve ser... Aqui... Eu preciso falar com esses caras... Não só falar... Eu preciso... Não... 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 Agora sim... Comando errado... Face me... Ah... Acho que é... Mi... Ah... Pronto... O que? Você está me culpando por esse... Por você ter se borrado todo? Ora... Diabos... Sei lá... Pronto... Um foi... Agora cadê os outros... Outro... Me? Ah... Sabe amigo... Ah... Os doze... É... Trapassaram... Acho que... Você pode nos... Cobrar mais? Porque somos... Estrangeiros? Vamos recuperar por conta própria... Marque minhas palavras... Ok... Eu vou terminar isso aqui... No próximo vídeo eu devolvo a quest... Esse vídeo já deve estar... Até... Grande demais... Mas vamos terminar isso aqui... Oh... Venha... Você está... Me desrespeitando... Um... Lobo do mar... Minha herança de lobo do mar... Ok... Vou deixar esse bastardo... Mas não acabamos... Ok... Tá faltando um... E eu não encontro esse desgraçado... Cadê você cara? Será que está aqui dentro? Ah... Achei... Escondidinho... Ah... Qual que é o seu problema? É... Talvez ela goste de... Homens... Durões... É... O que você deveria ser uma... Dama de... É... Companhia? Bah... Não importa... Você... Arruinou meu... Humor... Beleza... Bom... Vou ficar por aqui... No próximo vídeo eu entrego essa quest... E depois vamos para... Horizon... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima!